As escolas na capital voltaram às aulas presenciais com 100% da capacidade no dia 2 de agosto. Mas é preciso manter o distanciamento de um metro. Para evitar aglomeração, as escolas têm que seguir algumas regras. Evitar que os estudantes fiquem circulando. Reduzir o tempo de recriação. Organizar a saída e o retorno às salas de aula em grupos, para permitir um melhor controle do distanciamento. Garantir as barreiras e verificar que nenhum item pessoal seja trocado. E os jogos de contato e de bola, brinquedos de uso coletivo e tudo que envolva a troca de objetos, está proibido. Bom, na prática é difícil manter algumas regras. Olha aí a criançada no recreio correndo atrás da bolinha de tênis, como se fosse bola de futebol. O lugar ao sol também é disputadíssimo. A ponto da galera sentar meio coladinho assim, até aparecer alguém da escola e pedir distanciamento. Alertar, conversar, olha gente, o trato, o que a gente tem que fazer, qual é o nosso combinado. Então é importante a gente sempre manter essa sinceridade com eles e esse respeito, para que eles, na verdade, respeitem cada vez mais os protocolos. Nessa outra escola municipal, Pedro Nava, no Jardim Estéria e Holanda, na Zona Oeste, A situação é diferente. Essas fotos mostram um grupo de alunos sentados na mesa do refeitório, sem distanciamento. E as janelas estão fechadas. Para evitar situações assim, essa escola particular no Mandaki, Zona Norte, tomou vários cuidados. Funcionários fiscalizam os intervalos e o recreio. Os alunos e as famílias foram avisados sobre a importância de respeitar as regras. Fizemos lives com os alunos, com famílias, com colaboradores. E foram lives que foram muito instrutivas. Tivemos médicos, psicólogos, nutricionistas. A gente foi assim, formando, né? Fomos preparando toda essa comunidade para esse processo de retomada presencial. Os alunos estão respeitando bastante o que tem nos deixado de uma forma bem tranquila.